Música Bucumaxilofacial é a especialidade odontológica responsável por estudar e realizar tratamentos relacionados aos dentes e aos ossos da região facial. A disfunção na engrenagem bucal resulta em imperfeições na aparência estética e pode comprometer o funcionamento anatômico da boca e, consequentemente, afetar a mastigação e a fala. O nosso convidado do programa Cidadania em Pauta de hoje é o traumatologista Idelmo Rangel Garcia Jr., que vai falar um pouco mais sobre esse trabalho desenvolvido na área da odontologia. Queria agradecer aqui a sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade de podermos falar sobre esta especialidade e dizer um pouquinho do que ela consiste. Bom, o senhor formou-se aqui na Unesp, aqui de Aracatuba mesmo. Eu sou formado pela FOA, em 1990, fiz a minha especialidade também aqui e toda a minha pós-graduação. A Faculdade de Aracatuba é a pioneira nos cursos de pós-graduação nesta área, tanto que foi o primeiro curso de doutorado do Brasil que foi desenvolvido aqui. Desde quando existe esse curso? Desde 1973, se não me falha a memória, iniciou-se as atividades da pós-graduação em Aracatuba nesta área, de cirurgia e traumatologia. Foi a primeira pós-graduação da faculdade. Isso levou, talvez, Aracatuba a desenvolver e ser, hoje, um polo de formação de professores de todo o país. Então, todas as disciplinas de cirurgia das boas universidades, Unicamp, USP, próprio Unesp, tem professores formados aqui. Há bastante interesse nessa área? Ah, sim. O curso de pós-graduação, hoje, ele consiste não só na área do doutoramento, mas também na área do mestrado. E, geralmente, as provas são anuais e nós temos, desde o ano de 2007, a oportunidade também de formar alunos italianos. Nós temos seis alunos italianos fazendo doutorado em nossa universidade. A doutorologia brasileira tem um belo conceito no mundo, né? Sim. Talvez seja uma das principais odontologias do mundo, a do Brasil. Bom, existem várias especialidades na odontologia, né? A gente podia definir um pouquinho quais são? Bem, na verdade, a gente tem, hoje, 12 ou 13 possibilidades de especialidades na área odontológica. Nós temos três cursos de pós-graduação na nossa escola, um voltado para a odontopediatria, que agora está mudando um pouquinho a sua ótica, um em odontologia social, um dos pioneiros também no país, e um curso que iniciou-se com a cirurgia e traumatologia, e hoje envolve oito áreas. Cirurgia e traumatologia, implanta odontia, dentística, prótese, clínica integrada, periodontia, são as áreas que... Quer dizer, essas especialidades trabalham integralmente? É, hoje, na verdade, o currículo odontológico, ele teve uma mudança, né? E essa mudança foi uma tentativa de integralizar todas essas áreas numa única disciplina ou numa única, vamos dizer, especialidade, não diria assim, mas uma tentativa de unir todas essas áreas na formação, principalmente, do aluno de graduação. E o que é traumatologia bucal que trata? A nossa especialidade, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é uma especialidade odontológica, né? Ela envolve, então, toda a área odontológica e ela está ligada principalmente às patologias ligadas à boca e à face, né? A face envolve não só a mandíbula, como também a maxila e a região periorbitária. Onde é isso? A região em volta dos olhos, né? Sim. Então, no fundo, há uma ligação desses ossos com a parte dentária e, muitas vezes, a correção de todos esses problemas envolve um conhecimento de toda a anatomia dental, posicionamento desses dentes, né? Como eles se desenvolvem, enfim. Então, é uma área odontológica. Hoje, principalmente, com relação à parte de trauma facial, talvez seja a grande incidência, né? Dos problemas nesta área. Além do mais, nós temos os problemas relacionados às deformidades dentofaciais. São aqueles problemas que, muitas vezes, a gente acaba percebendo em algumas pessoas. que tem o queixo um pouco grande, um queixo pequeno, expõe demais os dentes, mostra muita gengiva, enfim. Não consegue fechar a boca, tem dores articulares, né? Na articulação que envolve o osso mandibular. Isso tudo, na verdade, está relacionado à nossa especialidade. E tudo isso pode ser resolvido através da cirurgia? Essa é uma especialidade que tenta, de todas as maneiras, resolver. Eu fico imaginando, assim, que uma cirurgia na boca é bastante traumático para quem passa por ela, né? Como que é? Eu acho que a boca é uma área muito sensível, né? A gente tem... Todo mundo tem um certo receio em mexer na cavidade bucal. Vem daí também o medo do dentista, né? Porque é muito sensível. Mas hoje as coisas são muito tranquilas, né? A odontologia evoluiu demais. E a cirurgia bucal, no fundo, no fundo, ela tem um pós-operatório igual a qualquer outro lugar do corpo. A gente fica imaginando que não consegue comer, por exemplo. Isso talvez seja o maior problema, né? É o que todo mundo pensa, né? Voltar a comer quando, né? Mas no fundo, hoje tem algumas possibilidades de você proteger esses ferimentos, né? E o paciente acaba comendo. Muda muito pouco a rotina de dieta. Quanto tempo, assim, demora, assim, para a pessoa se restabelecer? Assim, das cirurgias menores, né? Dois ou três dias, ele já está com a sua dieta quase que normal. As cirurgias maiores, que envolvem os traumas, as deformidades, aí o paciente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Duas ou três semanas, ele vai ter que mudar a dieta dele. Bom, essas deformidades, elas podem ser congênitas, né? Sim. Ou não. Eu queria que o senhor explicasse qual que é a diferença. Na maioria das vezes, essa deformidade, ela é hereditária, né? Então, você sempre tem aí um componente genético, né? Muito aguçado em tudo isso. Mas você pode também ter essas deformidades vindas ou advindas de traumas, né? Na infância, durante o desenvolvimento de uma criança. Às vezes, por patologias, né? Que desenvolvem nesses ossos, cistos ou outros tumores. Às vezes, hábitos, né? A chupeta, chupar o dedo, né? Às vezes, mascar algum palito, algumas coisas que podem mudar a posição desses dentes e levar a um processo de deformação, vamos dizer assim, desses ossos. E, consequentemente, uma deformidade... O fato de chupar a chupeta, assim, uma coisa tão corriqueira, né? Que toda criança... Consegue deformar ossos? Porque a gente vê, assim, os dentes, né? Mas... Durante a fase de... A casa de cirurgia é pra isso? Sim. Durante o crescimento, você pode induzir esse osso a uma formação inadequada. Só você criar um hábito e uma rotina pra que leve esse osso a um mau posicionamento, você teria uma deformidade. Então, é muito comum as mordidas abertas, vamos dizer assim, onde os pacientes não conseguem encostar os dentes superiores nos inferiores. Muitas vezes, a gente consegue corrigir isso através de aparelhos ou mesmo estímulos nesses ossos pra tentar fechar. Quando isso não acontece, o que resta depois é a cirurgia óssea. É mudar o posicionamento desses ossos. E as pessoas, assim, elas têm medo de chegar a isso? Todo mundo tem medo das cirurgias, né? Mas a gente pode entender que a maioria acaba procurando o tratamento, primeiro, pelo componente estético, né? E, segundo, pelo componente funcional. Muitas dessas deformidades... A estética pesa mais? Pesa mais. E a pessoa pode estar sofrendo pra comer ali, mas você está bonitinho e tá bom. Enquanto a gente consegue ir levando, né? A gente não procura médico, dentista. Mas, na verdade, a gente acaba percebendo que a estética é o principal fator que leva. Muito embora nós, hoje, a gente tenha um grande número de pessoas que sofrem, né? Com essas deformidades, que são as dores niofaciais. Então, muitas vezes, o mau crescimento desse osso, o seu mau posicionamento também, isso pode levar às dores articulares e acaba sendo o fator que leva essas pessoas a procurarem. Que tipo de dores que a pessoa pode ter por... É muito comum as pessoas procurarem um tratamento, às vezes, com otorrino, dor de ouvido. Talvez essa seja uma das dores mais frequentes, que nem sempre está relacionada ao ouvido, e sim à parte articular, da articulação. E, geralmente, essas dores, elas acabam irradiando por todo o rosto, né? E acaba tendo as dores niofaciais que a gente diz. Por exemplo, até uma enxaqueca pode ser... Muitas vezes é confundida, né? Com dores niofaciais. A gente sabe que as enxaquecas, hoje, elas são bem tranquilas, do ponto de vista de diagnóstico. E as dores niofaciais também. Então, há como separá-las. E esse diagnóstico? Eu vou procurar onde? Então, hoje, as coisas estão bem tranquilos, porque há uma inter-relação, hoje, médico e próprio dentista. Então, quando uma pessoa procura um atendimento com essa sintomatologia, geralmente, ou a gente faz um diagnóstico, que essa dor realmente não é odontológica, e se é uma dor neurológica ou... Mas o médico, ele sabe, por exemplo, se o paciente chegou lá, o problema não é, por exemplo, o doutorino. Muitas vezes. É do dentista, ele tem como saber? Tem como saber, né? Hoje, a gente recebe muitos pacientes vindo de médicos, né? Que já fez o seu diagnóstico e comprovou que não tinha nenhum componente relacionado à parte médica. E aonde que eu vou procurar esse especialista, né? O especialista, o odontólogo, né? Hoje, em Aracatuba, a gente tem várias referências, né? A própria faculdade recebe esses pacientes. Mas nós temos hoje alguns dentistas já formados, né? E preparados, especialistas em dores, né? Miofaciais, em dores articulares, em disfunção da articulação, né? E o próprio dentista, o clínico geral, ele tem condições hoje de realizar alguns procedimentos simples que podem já ajudar. O fato de uma pessoa estar mordendo inadequado, o fato dela ter perdido os dentes muito cedo, isso já é um fator que pode levar a essas complicações. E o momento certo, né? Porque é melhor fazer esse tratamento quando criança ainda, nessas questões que a pessoa já nasce com ela. Qual o menor momento? Tem que ter observação dos pais? O ideal é você tratar na fase de crescimento, né? Então, seis anos, sete anos de idade, já é possível você fazer um diagnóstico de uma possível deformidade. E já é possível começar a tratar, né? Como eu disse, o estímulo nesse osso, quando é adequado, leva esse osso a uma posição adequada. Então, isso é o melhor momento, porque você consegue, entre aspas, moldar esse osso ainda criança, né? Já na fase adulta, depois do crescimento, a gente acaba tendo dificuldades em tentar estimular esse osso. E aí nos resta a cirurgia. Qual a patologia mais frequente que você trata? Vamos dizer, patologia, mas essa especialidade hoje, a situação mais comum de tratamento são os traumas faciais, né? Os traumas faciais seriam provocados por acidentes? Por acidentes, né? Na verdade, Aracatuba é uma das cidades privilegiadas. Talvez Aracatuba, Birigui, né? Porque existe um serviço hoje, né? Da faculdade de odontologia, do seu grupo de pós-graduação, que acaba ajudando nesse tipo de tratamento. Então, os hospitais da região, Aracatuba, Birigui, a gente tem um convênio, vamos dizer assim, uma relação que a gente consegue dar assistência a esse tipo de situação. Aracatuba, por exemplo, ou a região, a gente acaba atendendo hoje, em média, 12 atendimentos semanais de traumas... Semana? Semanais. De trauma de face, né? A gente não imagina isso, né? Nós temos uma rotina cirúrgica, hoje chega a quase 300 a 400 pacientes, ano, né? Entre cirurgias ambulatoriais e cirurgias hospitalares, né? É uma alta incidência, né? A gente, Aracatuba e Birigui, tem muita moto, muita bicicleta, né? E, na verdade, esses são os fatores mais comuns. Quer dizer, o acidente de trânsito é o principal fator... É o principal fator, né? Se encadeante de uma cirurgia dessa natureza. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Continue ligado. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do Estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Aracatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. O assunto do programa Cidadania em Pauta hoje são os traumas da boca e da face. E o nosso convidado é o traumatologista Idelmo Rangel Júnior Garcia Júnior. Isso. É um grande número de dentistas que se interessam para essa área? Vem crescendo muito, né? Em função de você ter hoje centros, né? Onde você consegue dar formação para essa especialidade. É importante entender que o dentista que acaba uma graduação, ele não tem condições de desenvolver esse tipo de atividade. Não, por quê? Ou ele caminha para uma especialização que hoje é muito bem regulamentada, ou ele faz uma residência odontológica nesta área, ou ele faz um curso de pós-graduação. E para isso ele tem que chegar no nível mínimo de doutor. Isso envolve alguns anos. Então, esses cursos todos hoje, eles têm um número mínimo de horas hospitalares, isso é fundamental. Não tem como formar um dentista nesta área, se não houver atividade hospitalar. Então, isso é muito importante. Como no Brasil você não tinha essas oportunidades tão frequentes, em função de não ter um grande número também de profissionais nesta área, hoje mudou um pouco. O número de cursos de pós-graduação eles aumentaram. Você tem residências odontológicas importantes. Tem centros de referência com relação a essa especialidade também importante, como o Centrinho de Bauru, como o CDFACE de Araraquara, como os hospitais das clínicas de São Paulo, Santa Casa, e os cursos de pós-graduação, como o nosso em Araçatuba. Então, isso possibilitou um acesso maior, um número maior de dentistas nessa especialidade. Quanto tempo é essa formação? Hoje, o especialista tem no mínimo 3 mil horas de prática, e isso envolve no mínimo 3 anos, um bom curso. Uma residência, a mesma coisa. Durante 3 anos, ele tem que desenvolver as suas atividades no hospital. E para a pós-graduação, isso varia. Geralmente, você pode fazer um doutorado direto, isso envolve em torno de 36 meses. A quarentena, você pode primeiro fazer o seu mestrado e depois fazer o doutorado. Isso envolve no mínimo 5 anos. Isso é bom dizer, porque muitas vezes, um dentista no hospital, todo mundo fica... Quer dizer, é 4 da universidade, mas são 9 anos de dedicação. Então, um dentista, para desenvolver essa especialidade, ele tem que ter uma formação. Muitas vezes, a medicina, ela fica com receio, porque a área médica é uma área que tem uma formação muito mais integral do que a odontologia do ponto de vista sistêmico. Mas a gente, né, que faz a especialidade odontológica, tem que ter uma vivência que envolve, aí, no mínimo, 8 anos, né? Como se fosse, também, uma atividade médica. Na prática, o dentista, ele vai trabalhar ali no hospital mesmo. É, quando ele se forma nessa especialidade, essa área é uma área hospitalar, né? E na época de estudo, existe esse trabalho dentro do hospital, isso. Existe. Ele tem que ter uma atividade dentro do hospital, né? Você não tem como formar se essa pessoa não tiver acesso a cirurgias, ao atendimento, a rotina hospitalar, né? Os cuidados todos que envolvem uma rotina hospitalar, ele tem que ter. Não tem como fazer uma especialidade de final de semana, ou uma especialidade totalmente virtual. É uma dedicação integral, então. Sem dúvida. O curso de pós-graduação, ele é um curso integral, né? A parte, principalmente, da primeira etapa, que é o seu mestrado. Os cursos de residência, totalmente integral, né? Você tem uma convivência hospitalar diária. E os cursos de especialização tentam, né? Durante o período que ele está cursando, que seja integral também. Bom, o senhor falou que existem muitas pessoas que necessitam desse trabalho, né? A Arastatuba tem muitos acidentes, questão de moto. Existe algum trabalho, assim, no sentido de evitar esses acidentes? Interessante. Nós temos hoje, na faculdade, um trabalho desenvolvido pela pós-graduação, que é um projeto de extensão. É um projeto financiado pela própria UNESP, né? Pela reitoria de extensão. E envolve, na verdade, os alunos da pós-graduação, que são as pessoas que estão fazendo a especialidade, e envolve os alunos da graduação. Então, isso é muito importante, essa interação, porque você também já começa a preparar o aluno da graduação para uma eventual pós-graduação. E nós até demos um nome a este projeto, que é o nosso CIRPAC, né? Que é um círculo de palestras. E ele envolve, na verdade, pessoas na tentativa de prevenir esses acidentes. Então, nós, nessa primeira etapa do projeto, nós temos em torno de 12 palestras, que são palestras montadas, né? De acordo com alguns temas, por exemplo, a violência no trânsito, a violência em casa, a violência contra a mulher, o uso de capacete, os acidentes relacionados ao lazer, né? Ou a violência interpessoal urbana. E tudo isso, na verdade, é montado para que a gente possa ter uma linguagem bem direta, bem simples, né? E bem ilustrativa. Então, essas palestras, elas ficam à disposição da comunidade. Qualquer local, ou instituição, ou mesmo grupo de pessoas que queiram, né? Uma orientação, a gente consegue montar. E para entrar em contato com vocês, como? É só entrar em contato com o Departamento de Clínica Integrada e Cirurgia da faculdade, ou mesmo pelo telefone da faculdade, que é o 3636-3200, e falar no nosso departamento. A gente já viu, assim, pessoas que se sujeitaram a esse tipo de cirurgia, às vezes por acidente, às vezes por questão estética, e que há uma grande mudança com relação à fisionomia da pessoa, né? Que mexe muito com a parte estética mesmo, né? Existe um lado psicológico, um acompanhamento psicológico nesse caso? A gente, na verdade, com relação às deformidades dentofaciais, esse tratamento é um tratamento que leva um tempo. Então, quando nós começamos a tratar uma pessoa com uma deformidade dentofacial, essa pessoa primeiro passa por algumas etapas. A primeira etapa é cuidar dos dentes. Então, ela passa um momento onde ela vai usar alguns aparelhos, né? São aqueles aparelhos dentários que a gente observa em várias pessoas. Depois que ela começou esse tratamento, no meio desse tratamento, em torno de um ano, um ano e meio, nós realizamos a cirurgia. E essa pessoa continua depois, mais seis meses, oito meses, com o aparelho para finalizar o caso. Então, a cirurgia... É um tratamento demorado, né? A deformidade, a gente não consegue tratar a deformidade de uma hora para a outra. Tem todo um processo. Já os pacientes com trauma, já é uma situação mais aguda, né? É uma situação imediata. Tem que ser resolvida, né? O grande problema do trauma de face é exatamente isso que você falou. Todas as vezes que você tem traumas muito violentos na face, você acaba gerando uma deformidade facial. E isso, com certeza, gera nessas pessoas, né? Uma perda da autoestima, problemas sociais muito sérios. Na faculdade, a gente tenta, de alguma forma, resolver tudo isso, fazendo com que essas pessoas, após o trauma, elas continuem, né? Tendo o atendimento. E quando você tem uma deformidade adquirida do trauma, a gente começa a tratar essas pessoas como se elas fossem pessoas com deformidade dentro facial. Então, todo esse processo de colocação do aparelho, né? Tentar melhorar essa condição óssea. Então, isso a gente tenta fazer da melhor maneira na faculdade. Esse tratamento é de graça? Na faculdade, sim. Ele é totalmente gratuito. Nós temos um grande problema a resolver, porque essas cirurgias são cirurgias hospitalares. Então, ela depende, né? De um financiamento do Sistema Único de Saúde. Isso talvez seja o maior problema hoje, né? Com relação a esse tipo de cirurgia. Primeiro, porque muitas vezes essas cirurgias são encaradas como cirurgias estéticas. Como se a estética também não fosse importante para as pessoas. Isso já é um problema com relação a tudo isso. Outras vezes, é... Alguns hospitais a gente não consegue cadastrar esse tipo de cirurgia, porque falta uma parte odontológica nesses hospitais, e aí você não tem a complexidade necessária para desenvolver. Talvez em Arasatuba, a gente vem tentando, né, de uma forma gradativa, criar um ambiente para isso. mas a gente sabe das dificuldades que é hoje. Mas, assim, das pessoas que vão procurar, a grande maioria consegue ser operada dessas pessoas que não tem como pagar? Elas conseguem? Elas chegam a ser... Com relação... de face, sem dúvida, né? O atendimento, ele é hospitalário, o paciente, ele chega e já é atendido... Quer dizer, na questão dos acidentes, sim. Sem dúvida. Com relação às deformidades, a gente ainda tem uma carência com relação a tudo isso, né? Então, a gente depende, muitas vezes, de vagas para cirurgias, enfim. Com relação à parte odontológica, a gente até consegue fazer isso na faculdade de maneira mais rápida. Mas sempre há um problema hoje com relação à parte hospitalária, né? É a questão do centro, né? É, do centro. Que funciona na faculdade. Como que é esse trabalho? É, na verdade, toda essa atividade, ela fica ligada a algumas disciplinas, né? A disciplina de cirurgia e traumatologia e a disciplina de ortodontia. E a gente acaba tentando, né? No dia a dia dessas duas disciplinas, dar um tratamento a um grande número de pacientes, mas isso realmente... A demanda é grande? É, a demanda é grande. Não dá para atender a todos? Na verdade, a gente, hoje, precisaríamos ter, no mínimo, né? Em torno de 150 cirurgias por ano relacionadas a deformidades dentofaciais, né? E se faz quanto aqui? Ah, a gente faz hoje, talvez a gente conseguiria fazer 30%, esse 20%... Tem muito trabalho para ser feito, né? Com relação à parte, né, gratuita. Sim. No fundo, a gente tem também uma atividade, que é uma atividade fora da faculdade, que a gente acaba também conseguindo atender um grande número de pacientes. Hoje, nós realizamos em torno de 100 a 150 cirurgias dessa natureza por ano. Sim, não são só pessoas daqui, né? Vêm pessoas de fora também. Ah, sim. Grande parte, né? Muitas pessoas são de fora. Porque a Arassatuba, na verdade, é um centro odontológico, né? Muito importante no país. Então, a gente realmente recebe muitas pessoas de fora. É, que bom. Bom, e como profissional, o senhor recomendaria as pessoas, por exemplo, não a questão traumática, né, mas a questão de estética, a procurar? É, isso é importante falar. Porque existem vários estudos hoje, não só no Brasil, mas fora também, com relação ao pós-operatório dessas cirurgias, né? Porque muitas pessoas mudam muito, né? Mudam de maneira significante. E esses estudos, eles acabam provando que mais de 90% dessas pessoas fariam de novo o procedimento, né? Então, isso já é uma grande coisa. Quer dizer, elas ficam satisfeitas. Satisfeitas. Uma grande parte... Isso quer dizer que o procedimento, ele é um procedimento que ajuda. E na maioria das vezes, o intuito, lógico, né? É sempre esse. Mas é importante também salientar que quando nós vamos tratar uma pessoa com deformidade dentro do facial, essas pessoas, elas imaginam que a gente está sempre olhando a parte estética inicialmente. Mas não. Porque há uma situação muito tranquila quando você vai tratar uma pessoa assim. Quando você corrige a deformidade, você deixa esses ossos, né? Todos eles harmônicos, você muda a estética para melhor. Então, isso é uma consequência natural. Mas todo funcionamento também, né? Sim, sem dúvida. O principal é quando você corrige a parte funcional, você corrige a parte estética, né? Isso naturalmente. As mudanças, elas são sempre para melhor, né? Você mesmo falou que muitas vezes isso é gritante, né? E tem pessoas realmente que demoram para se acostumar depois. Mas sempre é para melhor, né? Ah, sempre, né? A gente tem um índice muito baixo de complicações, mesmo sendo um procedimento que não é tão simples, né? Muitas vezes um procedimento radical. Você leva o paciente à internação, você tem duas a quatro horas de cirurgia. São cirurgias, às vezes, longas, né? São cirurgias que têm um pós-operatório que não é tão simples. Esses pacientes incham, né? Bastante. Mas é uma cirurgia interessante que, pela, vamos dizer, agressividade do procedimento, o paciente não tem dor, né? Dor pós-operatória nos pacientes... Pode ficar bem feinho, assim, né? Fica no começo feinho, né? Bem roxinho, bem inchadinho. Mas dor não. A gente realmente percebe que o índice de dor pós-operatória é um índice muito baixo. Então, vale a pena. Sem dúvida. Queria agradecer, mais uma vez, sua presença aqui. O nosso tempo, infelizmente, já acabou. E queria que o senhor deixasse, novamente, repetisse o telefone para quem se interessa. As pessoas que quiserem nos procurar, elas podem nos procurar na Faculdade de Ontologia, no nosso Departamento de Clínica Integrada e Cirurgia. O telefone é 3636-3200. Nós temos uma clínica, né? Que é uma clínica que ela é contínua, é toda segunda-feira, de manhã e à tarde. Então, a gente recebe esses pacientes. E quem não conseguir, pode também procurar o setor de triagem da faculdade, que fica lá no campus, na rodovia Marechal Rondon, e se cadastrar. E, geralmente, eles nos encaminham esses pacientes. O telefone é? 3636-3200. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você também, que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa. Até já. Tchau. 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 Tchau.